Oi, como vocês estão? Vem com mais um episódio de Pocom Showdown e hoje jogando Geração 9 P.U. Pra quem não sabe, esse vídeo está sendo gravado no dia 1, madrugada do dia 1, mais especificamente. E nós tivemos mudanças em todas as tiers, vários pokémons subiram, mas principalmente muito mais pokémons desceram. E por causa disso vai ser interessante, vai ser interessante ver como que as tiers vão estar a partir de agora. Então eu vou testar um pokémon que caiu pra P.U., o Zorua. Não o Zoroaki, Zorua. O que significa que ele é um garoto bem pequeno. Mais especificamente, Little Cup. Se ele não estivesse também em P.U. Agora eu tenho esse Viper aqui que é Skaff. Eu tenho a impressão que esse cara também é Skaff. Por isso que ele foi pra ele aqui. Eu vou tentar clicar Gank Shot aqui. Ele não era, mas ele não levou quase nada de dano. E me queimou também. F***ing ass. Então eu acho que eu vou pro Ligenrock aqui. É, é melhor. É melhor eu ir pro Ligenrock aqui. Tomara que ele não seja Max Speed também. Volt Switch. Isso é ok. Como o meu Seviper tem Final Gambit. Eu posso causar um pouco de dano uma última vez em algum pokémon aqui. Ou eu posso usar Switcheroo pra poder estragar o cachorro ou o Carpool. Inclusive, eu acho que eu vou fazer isso agora mesmo. Vai pro Seviper no Body Press logo de cara. Definitivamente... Ele sabe que eu tenho Gank Shot aqui. Então ele deve trocar. Ele foi pro Protect aqui. Esperto. Esperto. Esperto, cara. Clica Gank de novo. Eu queria trocar, mas... Eu quero ver o que ele vai fazer primeiro. Eu ainda posso usar Switcheroo no Seviper. Ok, ele vai ter atualizar aqui. O que, acredite se quiser... É bom pra mim, na verdade. Eu fico feliz pra ele ter ter atualizado. E por que isso? Porque significa que ele não pode ter atualizar mais. Ele gastou. Ele gastou a ter atualização dele. E não gastou exatamente... Por um bom motivo. Eu ouso dizer. Eu vou pro Quax. No Play Rough, que não tira nada. Porque eu sou Evil Light. Aham. Clica um cor aqui. No Protect, eu posso fazer isso? Não. Protegido. Esse cara não quer sair... Do Dashboard, né? Clica um cor. No Play Rough. Isso é ok. Ele está preso em Play Rough. Não pode fazer nem perto do bastante. E eu uso o Rules. Isso nos deixa meio que um impasse aqui. Mas eu posso usar o Rapid Spin. Pra ficar rápido. Vamos ver se é mais rápido do que ele já. É. Mais rápido do que ele já. Awesome. Awesome. Então eu posso clicar Liquid Dedation aqui. Ou eu posso clicar Encore. Não. Eu não tenho o Russo bastante pra isso. Uh. Eu dropo a defesa dele logo de cara. Que maravilha. Que maravilha, bro. Clica o Russo agora. No que pode talvez ser um Switch dele. Ou o Protect. Ou o Play Rough de novo. Esse cara... Ok. Ele está insistindo. Agora o Wish. E era isso que eu estava esperando. Clicando... Ok. Ok. Ele me pegou. Eu devia imaginar que ele iria ter feito isso. É. Essa aqui foi muito boa. Não vou nem mentir. Rapid Spin de novo. Claro que ele usa o Willowisp. Clica Encore. Aproveita e vai pro Roundum. Caso ele não queira trocar aqui. Mas eu acho que ele deve trocar aqui. Vai pro Roundum ainda assim. No Roundum dele. Eu posso teratalizar aqui. Eu deveria teratalizar aqui. Pra virar Terra Fire. E destruí-lo. Que usa Nash Plot. Nice. E agora ele vai pro Peixe. Pasqueline. Eu tenho um... Hum... Ele vai morrer. Mas eu vou tentar ir pra ele ainda assim. Ele vai morrer. Mas eu vou tentar ir pra ele mesmo assim. Sabe que Fanks tiro bastante? Que exagero, velho. Eu deixo meu Quaxi morrer? É. Não era o ideal. Mas eu preciso se vai pra ainda. Pra um último Suture. Que pode real, talvez, decidir o jogo. Espero. Não. Vai pro Spy Dops. Sim. Vai pro Spy Dops aqui. Clica... First Impression. Naturalmente. Ele vai pro Rotten Fan. Talvez ele use Willow Isp de novo. Mas eu não ligo. Eu uso Stick Web aqui. É. Isso aqui é uma boa troca pra mim. Nash Plots. Isso aqui não é mais uma boa troca pra mim. Mas tudo bem. Porque eu tenho um Roundum de graça aqui. Pra usar Dark Pulse. Como eu sou Specs. Eu gosto de acreditar que eu vou matar esse cara. Vamos. Vamos calcular só pra ter certeza. Eu me sinto envergonhado por ter que calcular isso. Mas ainda assim eu quero ter certeza. E é por isso que nós fazemos cálculos aqui, senhoras e senhores. Dark Pulse não tem 100% de chance de matar. Nem se ele for nenhum investimento em defesa. Claro que tem uma boa possibilidade de matar. Mas ele tem que ser a versão sem investimento nenhum em defesa. E eu posso confiar nisso? Eu não sei. Eu prefiro clicar Flamethrower aqui. Nem com Flamethrower... Mano. Cara. Nem com Flamethrower eu consegui matar ele? Uau. Isso é... Isso é chocante. Isso é chocante. Eu realmente achei que seria o Flamethrower pra poder garantir o kill. Tá ligado? Mas não. Não foi. Uau, cara. Perder um kill até mesmo com seu ataque causa mais dano. Foi embaraçoso. Tenta usar sub aqui. É. Eu não sei o que esse Carcow pode ter. Eu acho que é melhor eu ativar minha Select Barrier aqui. Porque esse peixe pode ser Scarf. Então mesmo com a Tail eu posso ser talvez mais lento do que ele. E talvez ele tenha Lava Plume ou sei lá. Flamethrower é pior ainda. Eu vou morrer com um hit só? Eu acho que nós vamos descobrir, não é mesmo? Eu nem tenho Stab com esse Spide Ops. Eu tenho Dark Pulse e Terablass. Eu sei que Terablass é Stab, mas ele resiste a esse Stab. Então eu não tenho Stab de verdade. Meu Deus do céu. É, eu até sobrevivi, mas a troco de nada. Uau. Isso daqui não saiu como planejado, hein? At all. At all. Que participação horrível da minha parte. Eu estou envergonhado. Em nome da minha família, eu estou envergonhado de mim mesmo. Uau. Ele me pegou. Ele me pegou até aqui. Eu não tenho o que dizer. Eu tentei colocar pedras para poder matar o Roran dele. Ele não estava tendo nada disso. Nada. É, nem tem como evitar morrer para esse peixe. Que deve ser de Shor Scarf. Bom, então isso daqui foi uma primeira aparição bem embaraçosa do Zorua. Não foi um bom começo. Mas vamos continuar. E algumas pessoas vão me dizer, por que Dark Pulse ao invés de Shadow Ball? Porque se você enfrentar um outro Zorua, você vai ser completamente bloqueado pelo outro Zorua. Já que ele é imune a Shadow Ball e ao ataque normal dele. Que no caso aqui é a Terra Blast. Porque ele não tem Hyper Voice. Então eu preciso de Dark Pulse para essas situações. Eu achei que o Stab Normal seria mais importante. Especialmente como é a Terra Blast. Então tem a sincronia com a Teratilização. Mais um jogo. A verdade é que o que não podia ter acontecido é o Roundum ter perdido aquele kill. E a minha opinião sobre o Roundum ficou bem pior com o passar do tempo do que era antigamente. Eu achava o Roundum um ótimo Pokémon de tier baixa. Eu não acho mais. Tipo, nem um pouco. O Roundum é bem ruim, cara. Eu não vou nem mentir para você. Ele é bem ruim. Você precisa mesmo usar um Nest Plot nele para ele fazer qualquer dano. Para o Quacoalvo logo de cara? Interessante. Deixa eu clicar Sub aqui uma vez. No Brave Bird. Holy Fuck. Ok. No Brave Bird de novo. Yeeey. Eu vou ativar minha Select Berry. Uhuuu. Claro que eu ainda não vou matar ele. Mas e aí? Eu vou causar algum dano pelo menos. Ei, 41% isso daqui é dano. Se eu já tiver visto algum. E PIA. Hora de ir para o Ligon Rock e usar Stone Edge aqui. No Aquajet dele. É, bom trabalho. Bom trabalho quebrando o meu Stealth Rock. Dizer que isso aqui não está saindo como esperado. Nem começa a descrever. Eu até esqueci de fazer a pergunta do dia. Fuck me. Que novidade, hein? Eu esqueci de fazer a pergunta do dia. Até parece que isso não acontece o tempo todo. Ok, a pergunta do dia. Qual Pokémon você teria como um bicho de estimação? Tá aí. Essa é a pergunta do dia. Se ela não está boa o bastante. É isso que vai ter para hoje. Clique o Rapid Spin aqui nas pedras dele que devem vir agora. Eu fiquei bem surpreso também com ele começar com o Quax. É muito anormal para um jogador começar com ele. Deveria eu teratalizar agora. Eu acho que não vai ter um momento melhor do que agora para fazer isso. Sendo bem honesto. Teratalize e usa o Roos aqui. Clica o Liquidation. Hora de liquidar esse rapaz. Talvez ele vá para o Drakloak. Não é assim que se pronuncia. Eu não ligo. Drakloak. Cloak. Drakloak. O que seja. É estúpido de qualquer maneira. E como esse cara deve ser Scarf. Não. Scarf não. Specs. Porque eu fui mais rápido do que ele. E isso significa que ele é obrigado a trocar aqui. Em um Heart Switch. Para o Repska. É. Bom trabalho indo para o Repska. Esse ataque não tirou nada. Esse ataque não tirou nada. Então fez todo sentido ele ir para o Repska aqui. Bom. Vai para o Round. No Revival Blessing. Que surpresa. Dispara um Dark Pulse. E eu suponho que alguém morra aqui. Garantido. A não ser que ele Teratalize. Mas vai ter que Teratalizar para alguma coisa que não morra para um Stab Dark Pulse. Bom. A gente já conferiu no jogo anterior que Round 1 é meio que uma merda. Então. Não precisa ser muito difícil isso. O problema é o Pato. Usando a Quajet. Porque eu iria preferir evitar. Porque ele vai para o Empress. O que é ótimo. Meu Deus do céu Round 1. Você é um pedaço de merda. Round 1 do céu. Você é uma vergonha Round 1. Puta. La merda hein. Clica Dark Pulse de novo. Luta pelo Flint. Por que não? Por que não? É. Especialmente com ele usando Death and Gleam. Então. É. Se ele vai usar Death and Gleam. Então eu posso muito bem. É só apertar botões aqui. Sem nem pensar a respeito. Tá. Ele deve ir para o Pato agora. Porque ele deve sobreviver a um ataque. Pelo menos. Eu suponho. Então vai para o Se-Viper aqui. É certo? Assim. Não está certo. Mas eu não tenho uma opção melhor. Um Aquadjet não deve me matar. Então clica Dark Pulse aqui. Se ele tiver Liquidation. Aí eu aceito. Mas ele não devia ter. Porque devia ser Rapid Spin e Ruth. Os dois últimos ataques dele. Ele tem Liquidation. Nesse set. É estúpido. Então vamos ver. Talvez ele clique Ruth aqui. Se não for Aquadjet. E como ele é Moxie. Atacar ele. Não vai deixar ele em Torrent. Porque ele é Moxie afinal de contas. Ok. Ele foi para o Gabite em um Double. Ok. A minha estratégia estúpida. De só apertar botões. Está dando certo. Ah. Bom trabalho. Eu mesmo. Ele vai para o Drag Clock aqui. Eu tenho medo. Do que ele pode usar. Então eu vou para o... Não. Eu vou para esse Viper. Eu acho. Ele teratalizou aqui para Tera Dragon. E usou Outrage. Uau. Beleza, cara. Uau. Beleza. Parece que alguém aqui perdeu a paciência. Parece que alguém aqui perdeu a paciência. Eu não queria dizer quem é. Mas aconteceu. Perdeu a paciência. Usa a primeira impressão. Bom dano. Bom dano, SpyDops. Eu nem posso criticar você. Usa Sucker Punch agora para não matar ele, infelizmente. Eu acho que não vai matar ele. Matou. Por isso que você é uma lenda, SpyDops. É por isso que eu uso esse set. Não esse com sub e Tera Flash. Oh, Rapsker de novo. Fucking hell. Quem que ele vai reviver agora? Eu fui mais rápido do que ele ainda. Fuck. Eu fui mais rápido do que ele e perdi o kill ainda. God damn it. Revival Blessing para quem? Seja quem for, vai morrer para um Dark Pulse. Ok, o Drak. Ele vai morrer para um First Impression. Então ele deve ir para o Drak agora. Enquanto ele saca o Rapsker. Então eu só vou precisar sacar o Ligerock. Depois ir para o SpyDops de novo. É. E First Impression vai matar o Pato. Uh, ele foi para o Pato agora. Dark Pulse. Aquajet. Uau, cara. Então eu perdi. Eu não achava que Aquajet iria me matar com um hit só. Eu não achava que iria me matar com um hit só. God damn it, cara. Ele não deve ter investimento em ataque. E o Round 1 tinha mais que a metade do HP. Eu não acredito que esse Aquajet se matou, cara. Oh, meu Deus do céu. Kill perdido e jogo perdido também. Porque eu sou Ground agora. Uhul. Nice. Quer saber? Eu acho que me falta prioridade nesse time. Esse cara tem alguma prioridade? Absolutamente não. Eu acho que eu vou fazer você funcionar, garoto. Como que eu vou fazer você funcionar? Esse Viper não funciona também. Talvez você, se você tivesse Aquajets também, mas... Tudo aqui é bom. É, eu acho que não dá pra mudar os sets. Eu só preciso que... Eu só preciso que todo mundo no time puxe um pouco do peso. Só isso. Tem o oponente usando o Revival Blessing também duas vezes? Ei, Smogan. Você vai me dizer que o Revival Blessing não é um ataque OP em P.U.? Por favor, né? Por favor, né? Em P.U.? Revival Blessing? Aham, mais uma. Como é um time com Glimmets, eu suponho que ele vai começar com ele. Ok, let's go. Uhul. Eu tinha razão sobre alguma coisa na minha vida. Sludbomb logo de cara, porque ele sabia que eu ia usar o Rapid Spin. Esperto. Esperto. Ainda morre sem Hazards, com exceção desse T-Spike. Que eu mesmo posso tirar. Então eu não sei se foi grande vantagem, honestamente. Ainda vai ter aquele cara do Skill Issue. A gente tá tendo Skill Issues e blá, 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 blá. Eu sou estúpido, então eu falo que o cara tá tendo Skill Issue. Deixa eu ir pro Silvip só pra absorver esse bagulho. Ele vai pra Dilati. De todas as coisas que ele podia ir. De todas as coisas. Usa Switch Arrour aqui. É, não vai ter. Como. Ok. Eu acho que eu vou pro SpyDops, então. Clicar First Impression. Cara, se eu não tivesse SpyDops no meu time. Todas essas partidas que estão sendo quase ganhadas. Não teria nenhum quase a respeito. Eu juro que talvez eu até esteja errado sobre isso. Eu vou ter alguma humildade aqui. Talvez eu esteja errado, mas eu tenho real impressão de que eu não errei em nenhuma jogada que eu fiz. Eu não tinha como prever esse Anchor. Se eu soubesse que ele ia usar Anchor, eu teria ido pro meu Quack. Mas não tinha como eu saber que ele iria ir pra Anchor. Impossível. Eu não sou um vidente. Então, até agora, eu honestamente acho que eu não cometi nenhum erro muito horrendo em todas as partidas que passaram. O que eu faço em relação a você agora? Sim, o pato. Ele clicou em Anchor aqui. Tá vendo? É por isso que eu tenho Anchor no meu pato. First Impression uma vez. Isso aqui tirou 0%, cara. Isso aqui tirou literalmente nada. Isso tirou tão pouco. Tão pouco. Tão pouco. Clica em Anchor no Russo. É. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que alguém vai ser obrigado a trocar aqui, não é mesmo? Bom, ele vai pro Amphers, que deve ter Volt Switch. Eu não posso teratalizar, porque se eu teratalizar, eu morro pro pato dele. Deveria eu só acreditar que o meu pato vai sobreviver? Absolutamente não. Mas eu não tenho uma escolha melhor. Eu sou mais rápido. Por que eu sou mais rápido que ele? O que diabos é isso, cara? Eu não sei o que é isso, mas eu odeio. Mano, isso daqui é... Isso aqui é Stall Amphers. Quanto pipi ele tem nisso? Ele tem muito pipi nisso. Oh, não. Logo agora que eu não tenho o meu cara com Chicharro. Mano, que diabos é isso, velho? Ah, meu Deus. Ok. E as duas defesas por cima. O que que eu tenho pra impedir ele aqui? Absolutamente nada, velho. Vou mandar a real aqui. Volta pro pato, porque ele vai deixar de ficar ancorado. Nesse turno. Então volto pro pato aqui. Pra poder ancorar ele de novo. Cara, que estupidez. Que estupidez, velho. Eu juro pra você que eu não sabia da existência desse ataque. Que esse Amphers tá usando. Porque logo agora... Logo agora que eu não tenho mais o meu Swiper. Ah, meu Deus. Isso é tão estúpido, cara. Não tem nada. Nada que possa minimamente impedir esse cara de fazer o que ele já fez. Clique Stone Edge aqui e torce pra um crítico. É isso. Não teve. Descharge. Acabou nem tirando muito, mas não importa. Se eu não danificar ele... Pouco importa quanto que ele vai... Bom, eu consegui um crítico aqui. Ainda não tenho nada que mate ele com um hit só. Pô, cara. Pô, cara. Vai pro Roundon. E usa Dark Pulse aqui tentando um Flint. Flint. Ah, ele tem o Rest também. É, adeus. Adeus. Cara... Eu tenho... Uma habilidade incrível... De perder pros bagulhos mais estúpidos possíveis, cara. Tipo, eu não sei como eu faço isso, tá ligado? Eu real não sei como eu consigo perder pra um negócio desse. É uma habilidade. Eu não vou mentir pra vocês, não. É uma habilidade. Tá, ele me mata também com um hit só. Esse cachorro é uma merda também. Vamos ser francos aqui? Quem foi que mandou esse cachorro pra Enio? Porque esse cara... Ele subiu... De nada. Porque ele não é um Pokémon completamente evoluído. Pra Enio... Eu nunca vi ninguém usando essa coisa em Enio. E agora ele cai pra Pew. Como se ele tivesse acabado de ter um drop e tal, mas... Cara... Não... Não tá legal. Não dá pra usar essa coisa. Ah, você está usando o set errado, cara. Você devia ter usado esse set aqui que eu tenho. E que é muito melhor. Desculpa, eu não consigo ouvir você, velho. Não consigo ouvir você. Ok, eu tenho que vencer esse. Esse cara tá usando um Killava. Se eu perder pra um cara usando Killava... Aí esse cachorro aqui é oficialmente... Merda de cachorro. Ele é a merda que o cachorro faz. Se eu conseguir perder pra um time usando Killava. Mas aí... Vamos ver o que acontece. Tem uma primeira vez pra tudo. E eu estou pronto pra qualquer coisa aqui. Eu acho que eu quero começar com o Ligonrock, na verdade. É... Contra o Carko... Isso aqui é um bom matchup. Eu posso usar Stone Nedge aqui. E não matá-lo. Mas tudo bem. Eu não esperava que iria matar ele mesmo. Então isso é aceitável. Ele não tem switch pra Stone Nedge, entretanto. Então eu iria clicar de novo. Nenhuma é... Como eu posso dizer? Nenhum interesse em manter o Carko vivo. O que me entristece. Eu clico com o Stealth Rock aqui. Eu sou mais rápido que ele. Por quê? Ele usa Willowisp agora? Que tipo de Dark Clock é esse? Estúpido. Curse Body. Legal. Nossa, que set idiota, cara. Puta merda, que set idiota. Ah, meu Deus. Eu já disse isso antes. Mas de todos os sets pra poder... Me atrapalhar aqui. Tinha que ser logo set. E agora ele tem Dragon Dance. Ele tem Dragon Dance na S-Shade e outra coisa. Eu me recuso a acreditar, cara. Eu me recuso a acreditar. Ei. Sucker Punch não tirou nada. Não posso nem julgar o Dragon Dance dele. Quando o Sucker Punch não tira nada, sim. Ele é o Dragon Dancer defensivo. O clássico. Todo mundo usa. Tá. Vai pro Seviper aqui. Eu não tenho escolha sobre isso. Clica Scarf Earthquake aqui. Não matou. Mas eu não esperava que fosse se matar. Eu só queria que ele sobrevivesse, pelo menos. Se ele for pro Hound Crew, isso tá ok. Porque ele vai morrer pras pedras depois, exatamente. Ele deve ir pro Hound Crew agora, entretanto. É... Como que eu adivinhei? Ah, eu só sou bom desse jeito mesmo, cara. Vai pro Lagnarok aqui. No Pássaro Bravo que me mata. Então, se eu me olhava, crê que ele é Choice Band. Pra ele ter me matado ali. Bom, tomara que ele seja Choice Band. Porque se ele for Choice Carf. Então, essa partida super acabou. Aham. 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 Dispara um Flamethrow aqui. Ele é Choice Carf. Então, essa partida super acabou. Incrivelmente. Bom. Ah, ele Tratalizou aqui pra poder ter certeza. E certeza ele teve. E mais uma derrota pro time. Eu queria dizer que eu perdi pro time que tem Quilava no time. Mas ele nem usou o Quilava dele. Então, ele podia muito bem não ter Pokémon nenhum lá. Eu perdi pro time que tinha 4 Pokémons, basicamente. Você que mentiu pra todo mundo. Colocando o Zoroa em Aenu. E todo mundo acreditou. Você que mentiu dizendo. Convenciando todo mundo que Zoroa é um bom Pokémon. Cara. Tudo de ruim pra você. Porque ele é uma merda. Eu nunca vi ninguém usando Aenu. Eu achei que era só eu. Tipo, eu tava tendo azar. Ou sorte, nesse caso. E aí eu pensei. Ele caiu de Aenu pra P.U. agora. Então, ele deve ser um Lord em P.U. Vai ser muito fácil usar ele. Hora de conseguir alguns Sweeps rápidos e fáceis. Porra nenhuma. Ele fede. Ele é horrível. Literalmente um Pokémon a menos. Completamente inutilizável. Tipo, eu acho que ele seria péssimo em Z.U. Então, eu tenho que fazer algumas explicações aqui. Eu não estou com o Zoroa nesse momento. Então, eu tenho que me explicar em relação a isso. Eu tenho certeza que vai ter pessoas falando que... Eu só tava sendo ruim. Que na verdade o Zoroa não é tão ruim assim. Eu que não sei jogar. Então, pra contra-atacar essas pessoas, eu decidi só fazer uma substituição aqui. Trocar o Zoroa pelo Squax. O Billy Idol, que é um bom Pokémon. E só ver o que acontece, tá ligado? Eu não tô dizendo que eu vou, de repente, começar a vencer jogos. Só porque agora eu tô com o Billy Idol no lugar do Zoroa. Eu só tô querendo dar uma chance, sabe? Só pra ver se o problema era eu mesmo. Ou se era o fato do Zoroa ser um péssimo Pokémon. Então, agora a gente começou com essa partida aqui. E é um time de chuva. Que original. Bom, eu acho que eu posso usar o Rapid Spin aqui pra ficar mais rápido. Contra o Mascarine dele. Vai pro Lag and Rock. Nesse Mascarine. O Hurricane. Boa jogada, cara. Talvez ele seja Specs. Talvez. É isso que eu seria se eu fosse ele. Ele pode ser Scarf também. Mas se ele for, eu só aceito isso. Clico o Brave Bird aqui. Ele não era Scarf, então eu consigo o meu Kill. E agora... O Kira. Ele deve ir pro Berthic. Ele deve. E vai pro Berthic. Pro Quaquavel eu vou de novo. Aliás, não. O Mini Quaquavel. Recebe esse Asco Crash com toda a tranquilidade do mundo. E usa Roos. No Dance Parse. Não posso deixar ele fazer aquele meme de Dance Parse que todos eles fazem. Então eu vou pro Seviper. No Glare. Eu achei que ele iria usar Coil. Fuck. Clica final gamut isso aqui. No Stealth Rock. Esse cara não é nem um pouco como os Dance Parse normais. Que porra é essa, cara? Vai pro... Pô, cara. Aí é foda. Aí é foda. Eu quero ir pro meu pato. Pra só tirar essas pedras. Só que eu tenho que garantir que eu mato o Dance Parse. Porque ele vai usar Roos. Porque ele vai usar Roos. E quando ele usar Roos vai ser ruim. Esse cara não tem investimento nenhum em ataque. Vamos imaginar que esse Dance Parse tem todo investimento em defesa. Ainda assim, de acordo com o cálculo, eu mato ele. Então eu vou pro pato aqui e uso Liquidation. Eu posso usar Anchor também, pra ser justo. Ah, merda. E eu não mato ele? Não. Por que que eu... Por que, cara? Por que que eu fui traído, cara? Por que eu fui traído pelo cálculo? Não. Ok. Ele usou Headbutt ao invés de Roos. E eu ancorei ele em Headbutt. Não era bem isso que eu queria. Tá, vai pro SpyDops aqui. Porque eu posso First Impression nele. Eu não acredito que ele era mais rápido do que eu, cara. Então esse Dance Parse era ofensivo. Eu não entendo esse set, cara. Esse set não faz sentido algum. Na moralzinha. Chico Web aqui, pra poder prender os caras na chuva. E U-Turn. No Thunder Wave de novo. God damn. Ele tem Prankster. Então eu posso ir pro Billy Idol. Porque ele não pode me paralisar, já que eu já estou queimado. Olha só que situação bacana. Vai pro Billy Idol aqui e usa Facade. E vamos ver o que acontece. Eu consigo acertá-lo e matá-lo. Ah, mas o Bertic é Bottas. O Bertic é Bottas. Então eu acho que eu... Arriscado. Eu posso ainda ir pro Billy Idol pra usar Quick Attack no Golduck. Eu acho que esse Round 1 vai ser completamente inútil. Não tem como esse jogo durar mais do que 5 turnos. Então eu acho que essa chuva tá aqui pra ficar. Ah, cara. Me dói ter que fazer isso. Mas eu preciso. Vai pro Round 1 aqui. No Liquidation dessa vez. Vai pro Pato e usa o Ruse. Porque se esse Pato morrer... É isso. Vamos perder o jogo. Só o que ele precisava é de só uma paralisia. Quer dizer, um Full Pairer, eu quero dizer. First Impression tirou muito, entretanto. Billy Idol vai conseguir. Ele tem... Ele não tem. Billy fucking Idol. Você não pode ter uma prioridade. Mas ele desistiu. Ok. Então eu consegui provar... Meu Deus, Billy Idol. Sua lenda. Então eu consegui provar o meu ponto aqui. Mesmo tendo azar. Porque eu tive um gigantesco azar nessa partida. Billy Idol, sendo o bom Pokémon que ele é. Se provou sendo útil pra mim. E venceu o jogo pra mim. Graças ao seu ataque alto. E bom Move Pool. E é assim que um bom Pokémon faz as coisas. Espero que o meu ponto tenha sido provado. E ninguém me questione. E é isso pro vídeo de hoje. Não esqueça de comentar. Dá o like. E é isso. Falou!